E por falar em futebol, Candangão 2024. Sábado agora, próximo, vai acontecer a segunda partida da final entre Capital e Ceilândia, na Arena BRB Mané Garrinche, às três da tarde. E a novidade é que a maior, a Record, vai mostrar tudo pra você com exclusividade na TV aberta. Essa é uma grande parceria entre a Record e o Banco BRB, um dos maiores incentivadores do futebol aqui do Distrito Federal. Então já anote aí, transmissão da segunda partida da grande final Capital e Ceilândia. Você só acompanha aqui na tela da nossa Record, no próximo sábado, às três da tarde, pra todo o Distrito Federal e região do entorno. É impedível!